Beleza, começando aqui a primeira parte da videoaula O seguinte aqui ó Como vocês já conhecem aqui é a paterna Inicia normalmente Tirar aqui um pouco desse reverb O microfone que tá atrapalhando Vai pro seguinte aí ó As configurações aqui ó O amplificador Com o amplificador Sem o amplificador O médio grave aqui Desse jeito aí Equalizador O secundário Equalizador Equalizador E fica com esse som aí Essa é a equalização do bolo Equalizador Do snare agora Colocar ele aqui no canal 7 Estou no 2 Estou no 2 aliás Com o compressor Reverb Equalizador Equalizador secundário Nem necessita dele Dessa forma aí Aguçando a parte mais aguda da caixa Na verdade Na verdade entre o agudo e o médio No meio Agora outro detalhe aqui No caso dessa caixa Você faz isso Ela fica melhor E tem outras caixas que funcionam também Tem outras que não Não ficou mais médio Beleza? Essa aí é a equalização da caixa Vamos equalizar aqui o hatch Fechado Fechado e o aberto E aí Equalizador aqui Não é aumentado A parte mais aguda Onde está ficando vermelho lá Não é aqui É aqui Senão fica muito forte É arriscado queimar as tuítas Do seu som Na verdade Esse aqui nem necessita Nem precisa Ele está aqui à toa Vou tirar ele aqui Vamos agora Agora para o hatch aberto Timbal aberto Chamado Aqui é a equalização dele Tirando toda a asperidade dele Ele é bem áspero Ele é bem áspero Esse prato aqui Mostrar ele aqui Assim é errado Assim é o certo Para sair somente o som agradável Para sair somente o som agradável dele Extrair o máximo do som agradável dele Na verdade tudo que agrada os ouvidos A gente tentar Colocar muito som Que é ruim Que é ruim Para o remix Dessa forma Que é a configuração Ajustado aí Ao remix Aí você vai ajustando Ao remix É dessa forma A configuração Do kit De bateria Colocar aqui Para tocar junto com A música Para a gente ver O que é 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 o que Ah, um detalhe aqui, é o som inteiro, incluindo o teclado baixo, bateria, arranjos, tem que bater em zero. Apenas eu corto aqui, aqui vai no zero, e zero aqui, beleza? O equalizador aqui de master é esse aqui, eu coloco sempre essa configuração aqui, é... Clém Master RMS, para a configuração, Clém Master RMS, na parte de cima da parte de cima. ... ... ... ... ... Você me ouve, agora é minha amiga, acredito Acreditei em amor à primeira vista Até você aparecer As variações aqui de bateto É o que uma bateta faz Analógica quando está batendo Bate mais forte, mais fraco, é isso aí que faz É assim que eu faço as minhas E aí, vamos... Mais uma olhadinha aqui Para fechar esta videoaula aqui Agora a gente fecha esta videoaula E vamos para a próxima Deixa eu ver aqui A lista E a segunda são de 3 minutos aqui A próxima é ensinando A sincronização Eu acho que você já sabe Mas como eu vou ensinar para outras pessoas também futuramente Vou deixar aqui para já pronto A sincronização A sincronização é isso aí Os números aí Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vai até... Acho que três mil No início aqui Aí o primeiro bum Primeiro bumbo da música Você vai procurar depois o primeiro bumbo na mix Na mixagem Na mixagem Na música que você vai fazer Na mixagem Não, não na mixagem Na música que você vai fazer Realmente Aí Cortar esta parte aqui da entrada Tá vendo aí? O primeiro bumbo da música Tá vendo aí? O primeiro bumbo da música Ó Ó Certinho, certinho Pois é, esse daí O primeiro boom é esse aí Para você achar o tempo da música É aqui, detecte tempo Aqui para você sincronizar A capela com a mix Que você está fazendo Tem diferença, aqui você detecta o tempo E embaixo você Acha o tempo da Capela Com a mix que você está fazendo Você sincroniza Na verdade tem até outra forma Não sei se eu vou conseguir aqui Faz muito tempo que eu usei Não sei onde ela está por aqui Mas ela está nessas configurações aqui Você acha também o tempo Da música Por aqui Mas não estou achando não Beleza? Mas a melhor forma de você sincronizar É da forma que eu mostrei De início lá Você vai lá Espera aí, deixa eu fechar aqui Não estou conseguindo Acho que eu não vou conseguir aqui não Eu não sei onde está A sincronização Não, não é aqui não Vou fechar aqui A melhor forma é essa aqui Detectar o tempo Sincronizar a capela Ou a música Aí Você sincroniza aqui Beleza? Vamos para a próxima agora Só mostrar mais um pouco Vamos para a próxima agora aqui De piano Vamos para a próxima aqui Mais importante De piano E baixo Piano baixo Órgão Arranjos Beleza? Vou usar aqui um instrumento Que eu uso bastante É esse Purit aqui É bem simples É bem leve E fácil de achar também Vou deixar ele aqui no canal 6 Puxo o canal 6 para cá Sincronizou certinho aí Certinho Beleza? Aí a gente vai achar As notas da música Vamos achar as notas da música Até onde está sampleado aí Até onde o sample aqui A gente vai fazer mais Foi até no 6 aqui O 6 Vou até cortar aqui Essa aqui Vai aqui Vai na frente do 10 ali também Vai na música toda É um sampler que Vai a música toda E essa é a música Essa é a parte que cria toda a música Essa aqui Você fazendo essas notas aqui Você cria a música toda Entendeu? Vamos fazer as notas Até o 6 aqui Vou até marcar aqui Tá gripe danada rapaz Não tinha feito sua videoaula Estava ruim Estava ruim pra caramba Passei uns 3 dias ruim Ainda estou ruim ainda Mas estou melhorzinho Acho que eu vou viver dessa vez Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a referência da música lá em cima pra gente retirar, né? Primeira a música, depois faz a batida, depois o piano, depois o baixo, junto com o piano. As vezes a gente cria uma segunda pattern com o baixo, pra fazer tipo as automações assim, colocar um baixo aqui embaixo sem o teclado em cima, dessa forma. Mas eu crio dessa forma aqui. Eu crio junto o teclado e o baixo junto. É até mais fácil de você fazer o baixo. Você só vai fazer isso. Vou pegar aqui um baixo do FL Studio. Na marca aqui do piano, onde estão as marcas do piano aí, você vai criar o seu baixo. Tá vendo aí? Pra ficar melhor, você pode criar uma coisa que eu vou fazer daqui a pouco. Como já te mostrar. Vou fazer aqui, peraí. CTRL A Agora ficou mais fácil pra criar a ação do baixo aqui, ó. Mais pontos. Mais pontos aqui. Tá vendo? Vai fazer aqui. Você vai fazer no seu cabeça. A CIDADE NO BRASIL Dessa forma, a gente cria o baixo. Agora, uma coisa importante, é isso aqui, tá vendo aqui? O ponto preto, as três, são três aqui, a gente puxa pro igual, embaixo lá, ó. Aí, ó. Isso, tá igual lá, ó. Três, três. Aí. Entendeu aí? É dessa forma. Ó. Em cima de novo, aí que você... Aí vai da sua criatividade, criar o baixo da forma que você quiser. Desde que esteja dentro desse padrão de notas aí, ó. Entendeu? Dentro do padrão de notas aí. Se eu tirar uma, aí perde o tom da música. Aí sai fora. Quando você terminar, não esquece de puxar lá pra baixo. Lá pra baixo, lá. Vou trocar aqui, o... O plugin. VST. Usar aqui o do FL Studio, esse bichão aqui. Esse... Esse aqui é um sub, é um sub bass. É muito bom esse sub aqui, cara. Aí você vai baixando. Três, aqui. Primeira das três lá, de novo. Baixo. Aqui. Aí. Entendeu aí a jogada? Vamos para a parte agora de equalização. Do baixo e do... Do piano. No meu caso, eu uso esse plugin aqui. Primeiro, o equalizador. Eu tiro tudo de ruído que é ruim para os ouvidos humanos, né? Eu vou lá, dou um corte nos graves. Tiro a parte grave. Aí, tiro a parte grave. Só que eu não cortei ainda, mas eu vou cortar. Essa parte aqui é bem desagradável para os ouvidos, né? Corto lá os agudos também, depois. Já cortei os graves. E vou cortar os agudos. Vou deixar só o médio, porque o piano é médio. Deixar a parte que eu cortei grave para o baixo e para o bumbo. E do outro lado, a parte médio. A parte médio eu deixo para os hatches, para os scratches, né? E para o timbal aberto também. Deixo essa partezinha aqui. Os timbales, né? Dou uma aumentadazinha aqui no... Aí, ó. Para o baixo aqui, né? Para o baixo. Dou uma aumentadazinha aqui no médio do piano. Médio agudo. Agora, vamos aqui a equalização do baixo. Ah, vamos para... Não, rapaz. Vamos aqui para o reverb da guitarra. Vou usar esse aqui, ó. Que eu tenho... Esse aqui, ó. Dessa guitarra aqui. Eu não vou usar ela. Vou usar somente esse equalizador dela aqui. Esse... Esse... O plugin de efeito dela, na verdade. Para ficar mais fácil, você também pode renomear cada master de volume desse aí, para ficar melhor. Ó, o plugin é esse aqui. É o VG Electrix FX. Eu uso somente o reverto dele. E um eco, mas bem ralinho. Bem... 2%, 3% só. O eco eu não uso muito, não. Aí é o eco do Melo de Salgueiro, né? Eu uso bem pouco, uso mais ou menos isso aí, os 3%. Agora, o reverto a gente usa mais um pouco. Uso no meio, às vezes aqui, também. Fica bacana. Fica dessa forma aí a configuração. Vamos para a configuração agora do baixo de... A configuração. Colocar ele aqui no 8. No 8 aqui. No 8. 8 morais. Aí. Aí. Não tem um equalizador para ele próprio, mas eu faço isso também. Aqui eu corto os médios, os agudos e os médios, e deixo somente o grave. Aqui. Para ele não embolar com os outros instrumentos. Aí, ó. Entendeu aí a jogada? Eu uso também o... Esse... Compensão multibanda do FL Studio. Aqui, ó. Dou um equalizado, para deixar o grave mais potente. Tiro aqui um pouco do médio grave dele. Abaixado, para ele não ficar muito alto. Mais alto que o teclado. Vamos fazer aqui a guitarra base. Ela é junto com o baixo. Ela está assim, porque ela está embaixo. A gente leva ela lá para cima, junto com o piano. Mas ela fica melhorzinha. A do Burit também é boa. Mas eu tenho outra também, que eu uso mais. Mas a do Burit também é muito boa. Tirei aqui os graves dela. Deixei só os médio grave. Deixar só os médio grave aqui. E essa outra aqui. É uma guitarra multi, viu? Guitarra multi. Qualquer guitarra multi. Que tenha esse som, dá certo. É só procurar na internet. Ver se tem guitarra multi. Tem no Burit. Tem no... Eu acho que tem no... Ipersônico também. Tem no Contact. Tem vários, né? Vou mostrar aqui a minha do Contact. É mais profissional um pouco. Mas é muito difícil de achar essa guitarra também. E é um plugue muito grande de ser enviado, né? Vou mostrar aqui. Ela está embaixo, junto com o baixo. Eu não vou deixá-la aqui. Vou levar ela lá para cima. Primeira tecla preta. Já melhorou. Olha, deu uma melhoradinha. Ah, está funcionando com o baixo. Basta um pouco o alto. Não vou baixar não. Vou deixar assim. Vamos fazer agora aqui o... O órgão... Eu uso esse aqui, viu? VB3. Órgão VB3. Órgão VB3. Órgão VB3. É dessa forma aí. Só que eu não vou deixar as notas dessa forma. Só vou precisar dar aquela notazinha de 3 lá. Não tem nota aí de 6 não. Mas era mais hora para a gente achar o local do baixo. Dessa forma aí. 3 em 3 as notinhas. No piano a gente usa até 4. Mas no órgão eu costumo deixar 3. Vou ligar aqui o teclado. Vou ligar aqui o teclado. Que aí dá para ouvir melhor. Puxo para cá. Ó, sobra um. Aqui. Um. Sobra um espaço na frente. Dessa forma aí. Aí eu vou diminuir o tamanho do comprimento da nota. Dessa forma aqui. Dessa forma aí. A forma aqui de a gente fazer a entradinha. O solo, a gente cria aqui uma pista morta e clica aí, traz as notas para cá, desliga ele só para a gente ter noção de como criar as notas, vamos usar aqui o plugin de entrada aqui, eu uso DIVA, esse DIVA aí é muito bom, tem um monte de presets, não é tão difícil de achar também. Viva, tem uma travada aqui, desculpa aí. Dessa forma aqui. Tá dando uma travada, mas é da mesma forma que a gente criou o baixo lá aqui. É da mesma forma que a gente criou o baixo lá, em cima dessas notinhas aí do piano, só que a gente criou o piano morto, a gente tira o volume dele e desliga ele, só para a gente levar mais para cima aqui para ver. A primeira nota das três aqui. A primeira nota das três aqui. E aí E aí E aí E aí Música Dessa forma aí Vamos criar aqui a guitarra Ela vai junto com o teclado, né? Ela custa carregar um pouco, rapaz Eu uso essa aí, a Real PC Às vezes outro também do contact, mas é muito difícil Eu uso mais essa aqui Ela é um pouco pesadinha, mas ela carrega A gente carregou aqui Vamos ver aqui Vamos dar uma copiada aqui nas notas Música 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 Pois é, dessa forma aí A guitarra Não cria muita coisa na guitarra não Depende Música Tá travando pra caramba, rapaz Eita Ó Tem esse aqui Ele dá Ele dá a nota da música aí, ó Db maior Ele deu C menor e depois deu Db maior A gente cria A gente cria Procura uma capela com esse valor aí Db maior Ele deu C maior Foi C menor também Vamos ver se dá certo aqui Ver se a internet coopera Mas eu acho que não vai cooperar não, viu? Eu sei que a gente pega a capela e só cola ela que ela dá certo, entendeu? Esse programa em alto Alto Q Ele Ele acha o tom que tá a música E você faz ele escrever, por exemplo Se ele Se é B menor, você só vai na internet procura uma capela B menor Se for B maior Vai lá a mesma coisa, né? E assim por diante Ó, tá C menor Mas eu acho que essa música aqui não tá em C menor não, viu? Vamos ver aqui Vai testando na internet mesmo Se tá colando a... As notas com a nota da música, né? Vamos dar uma olhada aqui Tchau 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 É, não colou muito não Acho que é bem menor mesmo, mas... Vamos tentar procurar depois aqui, né? I can't find the key without you And now your song is on repeat And I'm dancing on to your heartbeat And when you're going I feel incomplete So if you want the truth I just wanna be part of your symphony I can't find the key without you I just wanna be part of your shaken É Dessa forma aí A internet não tá cooperando, rapaz Acho que a gente não vai conseguir encontrar não Mas é dessa forma aí Se a música estiver em B menor Você procura uma capela B menor É simples assim Eu faço várias músicas dessa forma Versões, né? É, não vai cooperar não É, não foi não Dessa forma aqui, Db maior No caso você vai procurar D maior ou B maior Lá na internet Essa música tá dando Db, não sei porquê Mas tem uns que já dão o correto B maior, C menor E pra correção da capela Tem outro programinha também Já já eu te mostro aqui E aqui é a forma de sampliamento, né? É assim A gente só copia e vai colando na frente E aí a música completa é assim E as variações de virada, né? Tem a introdução Que a gente introduz uma parte no começo Outra no meio E por aí vai Aí é a sua criação, né? A sua criatividade Que eu quis dizer Você é o Tupan É o que dá Por exemplo, se a capela Você quer um reggae funk Que a música tá em D menor Você vai na capela E coloca D menor E a capela Ela vai Dar uma Mesmo que não seja exatamente D menor Vai dar uma Aparece de D menor Travou aí Deu uma travadinha Deu uma travada Tá bom A parte mais importante A gente aprendeu, né? Só uma tocada Final aqui Ais 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri